Isso aqui vai ser um pouquinho diferente, apesar de ter uma pesquisa bem técnica também por trás do que eu vou falar, a gente vai falar mais um pouco, na verdade, do processo que aconteceu depois que a pesquisa técnica já estava mais encerrada, que é justamente a nossa tentativa, ainda não necessariamente sucedida, de levar essa pesquisa e fazer ela virar uma empresa com isso. Então, essa empresa que a gente está criando, tentando criar, chama ePol, e a gente está aqui em Bolsa, na verdade, participando do Mesh Challenge, que é uma aceleradora de empresas. Então, vai ser um pouquinho diferente. Bom, a Carla, que está aqui comigo, ela é química pela UFMG, eu sou engenheira de produção, então também não sou lá tão técnica assim. Mas a Carla tem seis anos de pesquisa lá no grupo de tecnologias ambientais, que é do departamento de química da UFMG, e três desses anos são com a pesquisa sobre glicerina, que é o tópico da nossa empresa, do nosso projeto. E ela também é coautora da patente. Eu, na verdade, sou engenheira de produção, eu trabalho com sustentabilidade, com outras questões, mas acabei conhecendo a Carla e essa pesquisa porque eu trabalho com o professor Rochelle. Então, o professor Rochelle, que é o coordenador desse laboratório lá da UFMG, e ele tem várias patentes em química verde e também fundou uma startup, por sua vez, né? Que é a Averte Ecotecnologias. Então, era lá que eu trabalhava, quando eu conheci a Carla, conheci o projeto, e a gente decidiu levar isso para frente, né? Só um contexto, assim, qual que é o problema, né? Tem mais gente de Minas aqui, provavelmente, né? Quem é de Minas sabe muito bem o que é isso, né? É um vagão carregando minério de ferro que eles carregam em trens abertos. E o problema é que, mais ou menos, perde uma tonelada para cada carrinho. Parece muito e parece mentira, mas é verdade. E aí tem todos os problemas ambientais, todas as consequências que a gente vê, né? E o que a gente fez foi, então, existem produtos que são chamados supressores de poeira, e que são líquidos que a gente pode, igual na figura ali, asperdir em cima desses vagões. E esses líquidos, então, criam uma película de polímero, uma película flexível, que segura essa poeira, né? Impede um pouco essa dispersão. E o que eles fizeram, né? Na verdade, é um processo de polimerização, que é uma etapa só e que é feito em baixas temperaturas, que é bem importante para o fato dessa pesquisa poder ser adaptada, assim, mais facilmente adaptada para uma realidade industrial, né? E outra coisa que acontece é que a gente faz tudo isso usando a glicerina resíduo. Então, outro problema também brasileiro, mas que acontece na Europa, acontece aqui nos Estados Unidos, e que já existem também outras pesquisas sendo feitas sobre o assunto, obviamente, essa não é a única, é o problema da glicerina resíduo do processo de produção do biodiesel. E ela é mais ou menos 10% de tudo que é feito de biodiesel. Então, vocês imaginam agora, né? Com as nossas políticas de desenvolvimento do biodiesel aqui na Europa também, esse é um problema crescente, né? E aí o que a gente faz, então, é justamente pegar essa glicerina resíduo, a gente consegue transformar ela e gerar aquele produto para as mineradoras. Essa parte da pesquisa, como que isso funciona, a gente pode discutir depois também, mas a nossa ideia era mesmo mostrar um pouco algumas coisas que aconteceram com a gente e que um pesquisador, eu sei que tem outros aqui na sala também, que estão criando uma empresa a partir da própria pesquisa, né? Então, a gente tem só algumas experiências para compartilhar. O que aconteceu? Essa pesquisa toda começou em 2008, né? Na UFMG. Então, em 2009 foi feita uma patente. Nota para todos, se você quiser abrir uma empresa depois, não fique na etapa nacional da sua patente. Procure fazer a patente em outros lugares também. A gente criou uma planta piloto, já fez alguns testes com a Vale também. E aí a gente começou a participar dessas competições de plano de negócios, né? E agora a gente veio para o Mesh Challenge e no último mês a gente conseguiu também acelerar algumas coisas no Brasil em termos de conseguir clientes, né? E parceiros. E a Carla vai falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas competições. E a ideia, assim, é que para muitos pesquisadores, esses lugares é um momento que você pode começar a fazer essa transição, que ainda é um ambiente relativamente seguro e controlado para começar a testar o seu negócio, mas já é também uma oportunidade de mudar de cenário. Gente, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir? Então, eu sou a Carla. E eu gostaria de compartilhar com vocês como que a gente veio parar em Boston, no Mesh Challenge. Enfim, eu como química de laboratório, química experimental. Bem, tudo começou porque a gente desenvolveu esse produto, a gente estava preocupada com o problema do biodiesel. E nós resolvimos fazer um plano de negócio para ver se seria uma tecnologia que a gente poderia, de fato, sair do laboratório e ganhar dinheiro com isso. E aí a gente começou se inscrevendo para a competição de plano de negócio. A gente começou pelo I2P. A gente começou, na verdade, pelo I2P Latinoamérica, que ele acontece em São Paulo. Ele é feito na FGV. Então, o que acontece? Você tem que se inscrever um plano de negócio. O legal dessa competição é que ela é mais voltada para o produto em si. O que eles querem é produtos que saem da universidade, eles querem pesquisas que podem virar negócios. Então, eles são mais voltados para o produto em si, não necessariamente se você vai ter, tipo, um mercado de um bilhão de dólares. Eles querem fomentar o empreendedorismo, mostrar para a gente que é pesquisador, que o que a gente está fazendo ali pode chegar em algum lugar. Então, aí, geralmente, todo ano, por volta de agosto, abrem-se as inscrições para o I2P Latinoamérica. E aí você faz um business plan e envia para eles, eles fazem uma pré-seleção. E aí, em setembro, eles selecionam os 15 ou os 10 que vão competir, de fato, em São Paulo. E aí, você vai para lá e são três dias de competição, onde você apresenta, tem feedback. Aí, você muda toda a sua apresentação de um dia para o outro. Aí, você vai de novo, você tem outro feedback. E aí, no final de setembro, mais ou menos no meio de setembro, eu escolhi o vencedor. E em 2011, nós ganhamos no Brasil, né? E aí, quem ganha a etapa da América Latina, vai para a etapa global. E o I2P, ele, a princípio, ele foi fundado na Universidade do Texas, em Austin. E aí, todo ano era aqui. E ano passado, pela primeira vez, foi fora dos Estados Unidos. E aí, nós fomos parar na Suécia. De repente, eu estava na Suécia. E... Meu primeiro voo internacional sozinha, na Suécia. E eu estava lá. E aí, a gente foi parar na Suécia. E foram mais três dias de competição. E, assim, é muito legal, porque você tem... Você conhece muita gente diferente. Você fala da sua ideia, você tem muito feedback. Só que em três dias, se a gente dormiu oito horas somando os três dias da Suécia, a gente dormiu muito. Então, assim, é muito cansativo, mas é muito legal. Por causa do sol da meia-noite? Não, não pegamos, porque a gente estava... Não, é. A gente trabalhou muito. E aí, a gente ganhou a nossa área na Suécia. Suécia. Tá. É. Desculpa. Meio bizarro. E aí, então, assim... E aí, lá saem os campeões globais, o prêmio... O prêmio da América Latina é a vaga para a Suécia. Eles não dão de dinheiro nenhum. Então, isso aí, a FMG pagou várias das coisas. Mas, aí, na Suécia, a gente já ganhou 10 mil dólares. Aí, já começa a resolver, pelo menos, esse problema. E aí, o que aconteceu? Estou no carnaval. Estou no Brasil, no carnaval, dentro de casa, entediado. De repente, chega um e-mail do MIT convidando a gente, porque eles resolveram... Tem um evento que eles fazem todo ano, que chama MIT Global Startup Workshop. E é um evento itinerante. O que eles querem é, geralmente, juntar 300 pessoas, cada ano, num lugar diferente do mundo. Porque a ideia é a troca de experiências. Então, você está... Por exemplo, eu era aluna e, de repente, você está conversando com o cara. Aí, o cara tirou o cartão, ele é presidente, sei lá. Sou gerente de desenvolvimento de tecnologias da 3M. Uma pessoa que você está ali, tipo... E aí, você tem acesso a todo tipo de pessoa. Então, você conhece alunos do MIT, que a gente fez ótimos amigos, que agora a gente está convivendo com eles aqui. Então, assim, o evento é mais ou menos isso. E estou dando um lugar diferente. Esse ano, agora, que vem, vai ser em Teylin, na Estônia. Eu acho que vai ser bem legal. E aí, esse ano, pela primeira vez, decidiram fazer um showcase de plano de negócio, uma competição. E eles só convidaram os campeões de competições globais. E aí, eu fui para a Turquia. E aí, eu estava lá. Na Turquia, eu achei que eu ia morrer várias vezes, porque o trânsito é muito caótico. E, de repente, a gente ganhou o evento da Turquia. Tipo assim, do MIT e tal. Foi muita gente chorando no meio do stage bósforos. Foi legal. E aí, dos prêmios do MIT, GSW, gente, eu deixei os sites nos slides. Eu acho que é legal, talvez, dar uma olhada no que é. Aí, a gente ganhou 5 mil dólares e ganhou a oportunidade de vir para o MassChallenge, para a primeira entrevista, porque o MassChallenge, eu vou... Ah, isso aqui que é legal do MIT, GSW, que eles colocam lá o mapa muito na parede e todos os participantes vão colando de onde que ele é. Então, aqui, você começa a ver que tem gente do mundo inteiro lá. Gente do mundo inteiro e você tem, tipo, gente bilionária, literalmente, que está dando palestra, que está ali conversando com você, na hora dos intervalos, tem, tipo, agentes, alunos, agentes normais. Então, eu acho que o evento, assim, fantástico. Desculpa. Então, isso aqui é só o MassChallenge. A gente participou disso também, que é a VELIC, que antigamente ela era a Multicorp, também é da Universidade do Texas, em Austin. E essa competição, ela é muito mais voltada para o plano de negócio em si. Então, ela é legal, porque, vamos dizer, você tem uma empresa, você quer ir para a Venture Capitalist, você quer realmente criar muito dinheiro, eles fazem a competição deles, é realmente uma simulação, como se você estivesse apresentando para um VC. Então, é legal, é bem apertado. A gente ganhou lá o Outstanding Product. E, então, assim, a gente não ganhou o primeiro de todos, mas a gente ganhou como o melhor produto. Foi legal também, foi aqui no Texas Minas Vieiras, eu não vim dessa vez. E aí, com o prêmio do MIT, a gente ganhou a oportunidade de vir para a entrevista, porque são três etapas do Merchandle. Depois eu vou falar um pouquinho do que é o Merchandle. Primeiro, você faz a inscrição online, com o formulário, e aí, paga uma taxa de inscrição, aí eles selecionam os 300, aí esses 300 são entrevistados aqui, e desses 300, eles chegam em 126 pessoas, 126 empresas. O programa é um programa de quatro meses, é uma aceleração, ela é a maior aceleradora de empresas do mundo, se você levar em consideração que tem 125 empresas diferentes ao mesmo tempo, no mesmo lugar trabalhando. E tem prêmio financeiro, assim, eles dão no final agora, a gente está chegando no final, um milhão de dólares divididos, né? O máximo que você pode ganhar é 100 mil dólares, que eu espero ficar rica agora no final do mês, mas... O máximo que eles dão é isso, mas tem vários prêmios, geralmente eles premiam 16, 15 empresas, tá? E é legal porque ele é aberto para qualquer empresa, então a gente trabalha com gente pessoal na frente, nossa mesa, dividir mesa com a gente, eles fazem um site de fashion, para você escolher roupa, você trabalha, tipo, tem agente que trabalha com glicerina, tem gente que está criando coisas para salvar as criancinhas pobres da África, então você tem tudo junto, então isso é que é legal, porque todo mundo tem a oportunidade de participar. E uma coisa que é fantástica é que eles te dão acesso a mentores de alto nível, realmente eles dão a oportunidade de falar assim, ó, sei lá, eu quero conhecer o fulano de tal, porque, sei lá, eles tentam arrumar isso para você, então a gente tem mentores fantásticos, porque a pessoa está lá, senta com você e realmente vai trabalhar com você, vai te ajudar, então traz a experiência que você não tem e vai te ajudando, vai te ensinando novos caminhos, né? E eles, é legal também, porque eles não pedem nenhuma parte da empresa, eles não te dão dinheiro nenhum, para a gente estar aqui por nossa conta. Mas eles dão para a gente um escritório fantástico, fantástico, um lugar maravilhoso, e toda a infraestrutura, e tudo isso, tem festas, tem network, você conhece muita gente, tem treinamento, então é muito legal nesse sentido, eles ajudam a gente, muito. E aí agora, segunda-feira, começa a primeira etapa da competição em si, porque a gente ficou aqui três meses desenvolvendo nosso trabalho, nossa empresa, e aí segunda-feira a gente vai apresentar, e dessas 125 empresas, eles vão tirar 26, e aí dia 26, dia 8 agora, eles soltam o resultado das 26 que eles escolheram, e aí a gente roda de novo, né, se a gente for escolher, dia 9 ou dia 12 de outubro, e aí dia 23 de outubro tem a premiação, o grande baile e tal. É que é só como é que é o Mestre Challenge em si, que é um espaço aberto, enorme, com um tanto de mesa, todo mundo dividindo mesa, todo mundo conversando e trabalhando junto, horas sim, horas não, mas é bem legal, num prédio, num lugar maravilhoso. E mais o que eu queria falar, acho que a gente queria falar para vocês aqui mesmo, é isso, porque a gente é pesquisador, a gente está ali, eu sou química, a gente trabalhei num laboratório por seis anos, enfiada lá, suja, literalmente. E você tem a oportunidade de pegar aquilo que você ficou lá, sua vida inteira fazendo, e realmente virar um negócio, pode ser que eu chego, que a gente volte para o Brasil, e dê tudo certo, daqui a pouco vocês falam, nossa, aquela mulher já falou com a gente, em algum momento, num encontro em bosta, pode ser que vocês nunca mais ouçam falar da gente na vida, mas é aquela coisa, é gratificante saber que aquilo que você ficou no laboratório fazendo ali, tipo, desde o comecinho, pode virar um negócio, então a gente está aqui mais, para dar essa ideia para vocês, às vezes vocês estão fazendo uma coisa super legal no laboratório, tenta gente, faz um business plan, é legal porque eu até então, eu não sabia nada de, a mínima ideia do que era, na verdade não escrevi, o nosso começo foi a Fernanda, que é a business negócio, mas você começa a ver, aí você tem que aprender, porque você tem que escrever, e aí você vai aprendendo outras coisas, você vai convivendo com outras pessoas, você vai vendo o que é aquilo que você está fazendo, é um artigo, é legal, é, mas pode virar outra coisa também, é mais o que a gente está querendo fazer aqui hoje, é mais incentivá-los a participar, porque dá certo, eu comecei meio descrente, e hoje eu estou morando em Boston, que é legal, então é mais isso, você quer ensinar mais uma coisa? Não, só outra coisa que a gente já viu que aqui em Boston tem muitas oportunidades, muito mais do que lá em Minas, então aqui vocês estão num lugar excelente, tem um milhão de coisas acontecendo nesse próprio prédio, no MIT, com certeza Harvard também tem, na BU a gente sabe que tem um monte de competição também, de plano de negócios, e muitas incubadoras, o Merchelland é uma, é a que a gente participa, a gente gosta deles por alguns motivos, que são bem particulares deles, mas todas as outras tem muitas vantagens, a gente conheceu o Clean Tech Open, então se for alguma coisa de Clean Tech, eles são ótimos também, tem muitas oportunidades nesse sentido, não que todo pesquisador tem que querer abrir empresa, também não é isso, mas de repente vocês até tem algum interesse, tem essa vontade, mas acham que é um negócio super difícil, de outro mundo, a gente também achava isso antes, então era mais para passar essa dica, e compartilhar um pouco mesmo a nossa experiência. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos